Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa décima terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, apta a deliberar. Temos as atas da décima segunda reunião pública ordinária e da quarta reunião pública ordinária para aprovação, dado os diretores de observação, não tendo, considero aprovadas as atas da décima segunda e da quarta reunião extraordinária e da décima segunda ordinária. O sítio-secretário que anuncia os itens que servem de pauta e a sequência que vamos deliberar a pauta. Inicialmente informo que os itens de número 1 e 16 foram retirados de pauta. Fora também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são os itens de 2 a 8, e na sequência os itens 14, 20, 27, 28 e 31. De forma que passo a chamar o item de número 2, que é o processo 48.562.69.2013.18. E ajuste o tarifário anual de 2014 da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui, a partir de 26 de abril de 2014. Diretor-relator, doutor Reive Barros. A Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui-Certaja, cedeada na cidade de Taquari, Rio Grande do Sul, atende atualmente cerca de 22.470 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de R$ 23 milhões. O contrato de permissão de distribuição nº 15, barra 2008, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Certaja, definiu a data de 26 de abril de 2012 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica da permissionária e a data de 26 de abril de 2013 como a que se processaria o primeiro reajuste tarifário do primeiro ciclo de revisão tarifária. Em razão da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias ter sido aprovada somente em 5 de março de 2013, através da resolução normativa nº 537, barra 2013, sendo aperfeiçoada em 11 de junho de 2013, através da 555, 2013, foi necessário prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste tarifário de 2011 nos anos de 2012 e 2013. Em 16 de julho de 2013, com o respaldo da medida provisória 579, barra 2012, convertida na Lei nº 12.783, de 2013, as tarifas da Certaja foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução de encargos setoriais e da retirada de subsídios da estrutura tarifária. As novas tarifas foram publicadas na Resolução Amagulatória nº 1570, 16 de julho de 2013, representando um reposicionamento tarifário de menos 35,49%. Já com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão, os processos tarifários de 2012 e 2013 foram realizados, ainda que sem refletir em alteração nas tarifas aplicadas para os consumidores. Em 3 de dezembro de 2013, por meio da Resolução 1660, barra 2013, homologou-se a primeira revisão tarifária da Certaja, com reposicionamento tarifário de menos 15,07%. Em 25 de março de 2013, foi emitida a Resolução 1694, barra 2014, que estabeleceu o reajuste tarifário de 2013 da Certaja, com índice de reajuste tarifário de menos 7,33%. Em 3 de fevereiro de 2014, o processo foi distribuído. Nesse íntegro já havia sido distribuída, a minha relatoria, o processo número 48.500.069.065, barra 2013, item 24, recém-deliberado, em que foi analisado um pedido de revisão tarifária extraordinária da permisionária. Tendo em vista a homologação do resultado do reajuste tarifário de 2013, a SRE produziu a nota técnica 140, barra 2014, em 16 de abril de 2014, que apresenta os detalhes da proposta de reajuste tarifário anual do ano de 2014 para a permisionária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta aqui dos itens 2 a 7. Os itens 2 e 3 dizem respeito ao reajuste tarifário, e os itens 4 a 7 dizem respeito à proposta de abertura de audiência pública para a revisão tarifária das cooperativas. A previsão normativa está no artigo 29, inciso 5º da lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18 da lei 9.427. A previsão no contrato de concessão está nas cláusulas sétima dos contratos de permissão desse conjunto de cooperativas. Em relação às propostas de abertura de audiência pública para a revisão tarifária, a previsão está no PRORETE e precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427. Essas seis minutos de resolução homologatória foram examinadas pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e estão em condição de ser deliberadas pela diretoria. De acordo com a SRE, o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da Certája, a partir de 26 de abril de 2014, será de 11,81%, dos quais 14,67% correspondem ao cálculo econômico e menos 3,46% aos componentes financeiros pertinentes. Entretanto, considerando como referência as tarifas atualmente praticadas, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da prevencionária será de 20,38%. A diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelos consumidores deve-se principalmente, primeiro, ao resultado definitivo da revisão de 2012, segundo, ao resultado definitivo do reajuste de 2013, e, finalmente, à alteração do mercado subsidiado pela CDE. A homologação do resultado da primeira revisão tarifária periódica e do primeiro reajuste do ciclo ensejou a necessidade de ajuste das tarifas advindas do processamento da revisão extraordinária, tarifas essas que servem de base para o cálculo do reajuste tarifário aqui discutido. Tal situação decorre do fato de que a revisão extraordinária foi processada considerando o resultado provisório para a revisão tarifária periódica. Assim, o resultado do ajuste foi um aumento de 6,39% nas tarifas homologadas na revisão extraordinária. Como consequência, o efeito conjugado do ajuste das tarifas da revisão extraordinária de 6,39%, com os resultados do reajuste tarifário anual de 2014 de 11,21%, e da alteração do mercado subsidiado pela CDE com efeito de 1,75%, leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da acertagem de 20,38%. O gráfico 1 apresenta uma evolução da tarifa residencial B1 da acertagem e da sua supridora ASSU desde o processo de regularização da suprida, bem como a variação acumulada do GPM e do IPCA. No gráfico, nós percebemos que o valor a ser praticado hoje pela acertagem ainda é inferior ao verificado em abril de 2011. Ressalta-se que a aplicação do reajuste 2014 às tarifas da permissionária resulta em um patamar tarifário inferior ao verificado antes da realização da revisão extraordinária. Se considerarmos as tarifas vigentes antes da revisão extraordinária, o efeito médio passa para cerca de menos de 20%. A tabela 1 apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão. A diferença na variação entre os consumidores de alta e baixa tensão decorre da adoção da estrutura tarifária da ASSU para a abertura tarifária da acertagem, conforme procedimento previsto no PRORETE. Percebemos um valor de variação tarifária de 31,84% para os consumidores em alta tensão e de 15,89% para os consumidores de baixa tensão, dando um efeito médio geral da ordem de 20,38%. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a variação entre a data do reajuste anterior e a data do reajuste em processamento, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro considerando a formação do índice do reajuste final. Então nós temos, em relação ao CDE, uma variação de 54%, são os itens representativos, PID 11,4%, dando um total de encargos setoriais de 13,50%, energia comprada 31%, RUZ 322%, isso transporta energia de 32%, dando um total de variação da parcela A de 62,2%, enquanto que na parcela B, 5%. Isso dá uma participação total no reajuste do IRT de 14,67%. Quando nós somamos aos componentes financeiros de 11,21% e o efeito do IRT da alteração do mercado subsidiado de 9,17%, dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores na ordem de 20,38%. Ao cálculo da receita anual da acertagem, no valor de R$ 23.152.279,55, foi acrescido o valor de R$ 1.663.136,94, de modo a considerar o resultado definitivo da revisão de 2012 e a realização do reajuste de 2013 nas tarifas da RTE, resultando no valor final de R$ 24.815.410,50. O impacto dessa alteração também se faz sentir nos componentes financeiros do atual reajuste, como será descrito mais adiante. Os custos da parcela A representam 23,90% da receita econômica da permissionária. O aumento desses custos responde por 10,51% do total de 14,67%, que compõem o índice de reajuste tarifário econômico da acertagem. Dentre os custos que acompanham a parcela A, destaca-se a variação do transporte de energia e a compra de energia, correspondendo ao efeito tarifário médio de, respectivamente, 6,79% e 2,83% na composição do IRT, respectivamente. Tais efeitos decorrem da mudança da metodologia de cálculo dos descontos a que essa cooperativa de distribuição de energia tem direito, estabelecida no submódulo 8.1 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE. Conforme estabelecido no PRO-RETE, o desconto aplicado sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição em favor da permissionária deve ser determinado, sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Esse desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária supridora ao mercado da permissionária, permitindo, assim, a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária convirja para o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. A aplicação de tal metodologia para a certája resultou em um desconto sobre a TUS a ser paga pela permissionária a favor da supridora ASSU e C3E de 0%. Ou seja, a receita requerida calculada para a certája já é inferior à receita de referência, de forma que nenhum desconto da TUS a ser necessário. No caso específico da certája, a aplicação do referido desconto resultou em uma receita econômica que corresponde a 98,8% da receita de referência da supridora principal, no caso a ASSU. Por consequente, as tarifas da permissionária são em média inferiores da supridora. Como exemplo, a tarifa residencial B1 da certája e da ASSU são respectivamente de 314,59 reais e de 325,12 reais respectivamente. No que tange às tarifas de energia em conformidade com a resolução 206-2005 e com o submódulo 8.1 do PRORET, a valorização do custo de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida do processo de reajuste tarifário da ASSU em 2014 e da C3E em 2013, sobre o qual se aplicou os índices de desconto definidos no processo de regulação, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo de revisão tarifária. Com relação aos custos da parcela B, representa 76,10% da receita econômica da permissionária. O incremento desses custos responde por 4,16% do total de 14,67%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da permissionária. Na atualização da parcela B, considerou-se variação acumulada do IPCA de 6,15%, subtraída do fator X estabelecido na revisão tarifária, que foi de 1,15%. Ao IRT econômico, foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros, devidos no total de menos 3,46%, resultando no percentual final de 11,21% para o reajuste tarifário anual de 2014 da certagem. Dentre os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período do tarifário, destaca-se o ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 2012 e do reajuste tarifário periódico de 2013. A SRE calculou o ajuste financeiro referente ao atraso na realização dos processos de revisão tarifária e do reajuste, conforme estabelecido na 554-2013, buscando captar a diferença na receita decorrente da prática das tarifas aplicadas e daquela que seria verificada com a aplicação das tarifas resultantes nos processos que foram postergados. O valor anual da diferença de receita em questão foi devidamente apurado e atualizado mensalmente pela variação do IPCA até abril de 2014, perfazendo um total de R$ 5.113.436,85, visando a manter a estabilidade tarifária, moderando os efeitos no atual e nos próximos processos tarifários da acertagem. Propõe-se a consideração, neste reajuste de 2014, de cerca de 20% do valor apurado, ou seja, o valor parcial de R$ 1.059.056,10 negativo. O saldo remanescente deverá ser atualizado conforme o critério estabelecido pela ANEL para consideração como componente financeiro nos processos tarifários subsequentes. Em comparação entre o R&T proposto pela Pemissionária e o calculado pela área técnica, a acertagem encaminhou a proposta de reajuste tarifário anual médio de 16,16% a ser aplicado nas tarifas, sendo 12,26% econômico e 3,89% financeiro. As diferenças, portanto, estão nos encargos setoriais, onde a empresa utilizou os valores do ano anterior, e nos valores de energia que não contemplam as alterações nas tarifas da estupridora. Além disso, a empresa utilizou o R.A.O. do valor da receita da data de reajuste anterior com as tarifas de reajuste de 2013, enquanto que a agência utilizou os valores da RTE corrigida, o último processo tarifário que alterou as tarifas aplicadas antes do presente reajuste, resultando em uma diferença de 3% da parcela B. Nos financeiros, a empresa solicitou um ajuste compensatório referente à diferença entre a cobertura tarifária dada no processo anterior e os efetivos gastos com rede básica e cruze. A respeito desse pleito, cumpre destacar que a empresa não considerou em seu cálculo que o valor da cobertura tarifária ao ferido nos últimos 12 meses difere do valor apurado em DRP, data do registro de licenciamento, e do último processo em função do crescimento de mercado. De qualquer maneira, destaca-se que o submódulo 3.3 do PROREP das concessionárias de distribuição também aplicava as perdicionárias nesse aspecto, veda a consideração de ajustes compensatórios posteriores em decorrência do surgimento de novos custos de transporte e energia, haja vista que os riscos inerentes à contratação dos serviços de transporte e energia e de variações de mercado são próprios das atividades de distribuição. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita permissionária sem e com tributos, ou seja, a proporção da fatura da energia elétrica que se destina às atividades de geração, compra da energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e remuneração do capital investido e ao pagamento dos encargos setoriais e dos tributos. Na construção do gráfico 3, foram considerados apenas os tributos que incidem de forma direta sobre o valor faturado pela permissionária. Foi utilizada a alíquota média nominal de 16,9% para o ICMS e 1,1% para o PIS e para o COFINS. A respeito da subvenção da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, desconto tarifário de acordo com a Lei nº 12.839, de 2013, nos termos do inciso 7, artigo 3º da Lei nº 10.438, de 2002 e conforme dispõe o Decreto nº 7.891, de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deve custear os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, primeiro, aos geradores e consumidores de fontes incentivadas, segundo, aos serviços de irrigação e agricultura em horário especial, terceiro, aos serviços públicos de água e esgoto de saneamento, quarto, à distribuidora com mercado próprio inferior a 500 gigantes de hora de classe rural, quinto, sublicácio com operativa de ratificação rural e, finalmente, serviço público de irrigação. Conforme artigo 3º do Decreto nº 7.891, de 2013, o montante mensal de recursos CDE a ser repassado pelas eletrobras a cada distribuidora, visando custear o referido desconto tarifário, deve ser homologado pela ANEL. Para a definição dos valores mensais a serem repassados, utiliza-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos redutantes do mesmo processo. A ANEL deverá regulamentar a metodologia para o repasse desse recurso, considerando a diferença entre os valores previstos e realizados. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras acertaja em relação ao período de competência de abril de 2014 a março de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 a março de 2014, bem como a previsão para o período de 2014 a março de 2015 é de R$ 280.778,97. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.6269, barra 2013, dígito 18, voto pela emissão de resolução homologatória conforme outra anexa com o objetivo de a. Homologar o reajuste tarifário anual de 11,21% a ser aplicada as tarifas da acertaja a partir de 26 de abril de 2014 que representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,38% sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária. b. Pela fixação das tarifas de suprimento da supridora ASSU e C3E para acertagem fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e do programa de Proinfa bem como dos níveis de descontos sobre energia e transporte a ser observado no reajuste tarifário subsequente e de homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a acertagem de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O proclama que a editoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual da acertagem a partir de 26 de abril de 2014 que representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,38% sobre as tarifas vigentes. pela fixação das tarifas de suprimento da supridora SSU e CE para a acertagem fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento da energia de CDE e do programa de PROINFA bem como dos níveis de desconto sobre a energia e transporte a serem observados os reajustes tarifários subsequentes e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a acertagem de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.